Fala meus queridos, bem-vindo a mais um vídeo do Radão e hoje galera é o seguinte, eu tô com umas peças aqui muito interessantes pra gente montar um computador que não é muito comum de uso da galera, tipo, a galera usa computadores assim ó ATX, ali no caso aquela placa ali se eu não me engano é aquela ATXM, não é muito, é a ATX grandona aí no caso aqui eu tenho gabinetezinha assim, pá, entendeu o negocinho, só que eu nunca montei um computador ITX o que quer dizer ITX? A placa mãe, ela é pequenininha e pra galera que gosta de uma parada mais minimalista, é top porque eu tô planejando montar um computador aqui que vai ficar na sala da minha casa na época eu tava pleiteando usar o Rogue Alley e tal, mas pra alguns jogos, ainda mais que a tela é de 85 polegadas eu não achei que ficou legal, entendeu? Então eu tô precisando do negócio mais poderoso aí o que que acontece? A Cooler Master mandou pra mim esse gabinete aqui, que é o N-Core 100 que ele é pequeno, já já a gente vai comparar eu já abri ele, dei uma olhadinha, pá, muito da hora porque esse gabinete aqui, ele já vem com fonte integrada e o watercooler integrado então você não precisa se preocupar com isso normalmente esses gabinetes pequenininhos a galera usa fancooler, né? mas aqui no caso já vem um watercoolerzinho integrado e eu vou estar mostrando pra vocês esse daqui é o gabinete da Cooler Master deixa eu tirar aqui, ó ele vem com a caixa de acessórios bonitinho que eu já futriquei bastante a gente vai montar agora eu quero que no final desse vídeo vocês dizem pra mim assim a galera que quer se pá montar um computador desse pequenininho pra deixar no escritório alguma coisa mas que seja potente aí tá a jogada da parada o problema desses computadores ITX, né? é que você não consegue botar uma placa de vídeo grande uma placa de vídeo robusta você consegue botar uma placa de vídeo de dois fãs e aí você não consegue botar um teto de uma 4080 se pá uma 4090 e esse gabinete se duvidar a gente vai conseguir fazer isso por causa do tipo da construção dele, galera ó esse aqui é o gabinete entendeu? ele é uma torre alta mas ele é pequeno, galera ó eu vou pegar aqui e vou comparar hum, meu Deus do céu aí fazer isso aqui sozinho vai ser f*** mas ó só pra vocês terem ideia só pra vocês terem ideia deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma comparação mas ó ó ó o tamanho disso aqui ó o tamanho disso aqui e esse gabinete ele é pequeno, tá? ele não é do grande ele é pequeno esse gabinete mas qual é a jogada dele, galera? eu já dei fitricana aqui, ó ele desmonta tudo então você consegue tirar aqui, ó cadê? aquele negocinho aqui aqui, ó pulo tirou essa parte aqui você tira essa parte aqui também o tetinho não, ele tem que ser pôr chavinha aqui ó caiu aqui isso aqui é acessório deixa eu ver aqui ó tá vendo a fonte? é uma fonte de 850 muito da hora essa fonte calma aí tem uma paradinha aqui que você faz que ele ele cospe o negocinho só não tô sabendo qual é ai meu Deus não é isso aqui não não é eu tô com uma mão só, galera pronto era só fazer isso aqui ele saca as laterais certo? vem com acessórios mas olha só ele vem com um watercoolerzinho pra gente botar e qual é o legal, mano? desse gabinete a placa mãe você bota aqui e ai ele vem com riser cable que você conecta na placa mãe e ai a placa de vídeo ela fica em pé aqui aqui tá a jogada da parada então a gente vai fazer uma parada maneira aqui o gabinete explorado a gente vai explorar mais ainda eu gostaria de agradecer o pessoal da Max PC que mandou essa placa mãe aqui pra gente que é uma placa mãe específica que você vai botar aqui, galera a gente vai comparar tamanhos a Max PC lá de Sorocaba tá aparecendo aí o Instagram deles muito obrigado são os parceiros novos aí do canal e eles mandaram pra gente essa ROG Strix B760 game com Wi-Fi eles mandam uma caixa bonitinha manda pro Brasil inteiro tá só entrar em contato que eles tem uns preços muito legais e olha só vamos comparar essa daqui é uma ITX entendeu e olha só que bonitinho mano muito bonitinho olha só que mal deixa eu tirar aqui essa daqui eu tô abrindo agora tá eu recebi ela antes de viajar pra Los Angeles eu tava ansioso já pra fazer esse vídeo aqui aqui ó olha que top ela é muito pequenininha então ela vai aqui ó tá vendo se eu não me engano a gente vai decidir ali direitinho mas é uma paradinha assim eu vou pegar aqui deixa eu ver os acessórios que ela vem também né vou mostrar direitinho ó ela vem com vários acessórios cabo sata tem um cabinho aqui que eu não sei o que é a gente vai descobrir tem um negocinho anteninha do Wi-Fi entendeu vem com um negocinho aqui pra botar no como é que é o nome o dissipador né então top demais mas eu vou pegar aqui uma placa pra gente tá comparando galera deixa eu ver aqui ó essa daqui é uma vou pegar uma prime que ela é pequena mas não é tão pequena assim a gente tem duas primers aqui vai mas uma se eu não me engano ela tá fora do mercado não vou usar não vende mais então não adianta não mostrar pra vocês inclusive todos os links estão na descrição tá de todos os produtos como a gente trabalha com desconto no preço né esses links aí estão na mão e se você quiser ajudar o canal chega junto aí usa os links que a gente consegue uma promoção absurda lá no Corre Baratinho tá bombando mas vamos lá galera essa aqui é uma prime H610 inclusive a gente vai usar o processador que tá aqui mas olha o tamanho não vou nem tirar da caixa olha o tamanho em comparação tá vendo olha o tamanho em comparação muita gente não usa muito essa placa aqui entendeu porque pô você pegar uma placa dessa ela cabe num gabinete grande cabe mas vai ficar feio né vemos e convenhamos vai ficar feio então essa placa aqui é pra projetos assim entendeu então a gente vai começar a montar ó essas placas estão na descrição essa daqui tá na Max PC eles vendem lá se essa aqui tiver na Max PC eu vou botar o link também e aí o que que a gente vai botar eu tô pensando ir lá na ASUS pra pegar pra testar uma 4090 nesse PC ainda não tenho certeza se eu vou fazer isso tá porque eu tenho placa de vídeo aí mas seria da hora demais se a gente fizesse isso porque a 4090 eu acho que é uma das maiores placas que tem no mercado aí a Cole Master Phone me mandou umas paradinhas aqui muito da hora mandou aqui um kit de parafusinho que mano elétrico isso aqui não vende tá foi brinde me mandou uns kitzinho pra botar em M2 sabe termal e aqui o pessoal da Alexa mandou pra gente essa memória aqui que também tá na descrição com descontão show a gente vai testando ela é um kit de 32 GB duas memórias de 16 GB só que DDR5 eu não tinha memória DDR5 aqui só tenho memória DDR4 e a Alexa mandou pra gente um kitzinho de memória DDR5 o processador não é um dos mais tops que eu tenho aqui mas é um projeto pra estar fazendo upgrade né eu tenho um i5 vou confirmar mas eu acho que é de 12ª geração e a placa de vídeo eu vou botar uma aqui mas a gente vai fazer um upgrade vou montar uma bancadinha bonitinho e começar a montar o nosso PC vambora e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, preparei aqui o gabinete, os cabos são modulares da fonte, ó, você pode ver aí, deixa eu botar um flash aqui, ó, os cabos são modulares da fonte, ela tem tipo uma parada aqui que eu tirei, então ele, em modo esqueletomon, ele é assim, não precisa mexer em fonte nem nada, já vem no esquema, watercooler também, depois é só botar, eu vou botar agora a placa-mãe, ela fica virada pra cá, então, tô gravando um time-lapsezinho aí, pra vocês verem, eu botando a placa-mãe aí, beleza? Vambora! E aí 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 Bom, olha só, botei aqui a placa, encaixou direitinho, os cabos são meio que dimensionados, depois a gente vai fazer um cable management, aqui a parte do riser, você passa ali por debaixo, vem, joga aqui, já prende, beleza? Eu esqueci de falar, mas a gente vai usar esse M2 aqui, ó, de 2TB, um MP600, quarta geração, a gente vai encaixar ele aqui, entendeu? Provavelmente vai ficar sem essa tampinha ROG, mas a gente guarda, não tem problema Processador e memória e ligar esses cabos aqui, ó, tá vendo? Que é de USB 3.0, 2.0, cabo de áudio, painel frontal, ó, fica assim Por enquanto é isso, ah, e o processador, né? Aí no caso, olha só, ela vem com os kitzinhos de processador AMD, né? E processador Intel A gente vai botar tudo isso agora, vai dimensionar e bem rápido, montar a espécie bem rapidinho, já vou ver ali qual placa de vídeo a gente vai botar, mas aí é outra parte Bora pra outro time-lapse aí botar nisso aqui tudo Basta, 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 tchau! Basta, 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 basta. A CIDADE NO BRASIL 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 Entendeu? Aí no caso aqui Explica tudo direitinho É muito bom você dar uma olhadinha No manual Para saber as paradinhas Que você está ligando Entendeu? Se é atrás Se é à frente Eu pelo menos sempre Eu tenho o costume De revisar galera Bom Vou botar a placa de vídeo aqui E ser feliz Vamos lá ligar Vamos lá. E aí galera, ó, montadinho, tá? Só tá bagunçado porque meu sobrenome é bagunça. Mas ó, ficou assim e a placa de vídeo, ó, ficou aqui assim, entendeu? Eu não vou instalar sistema para assinar agora porque eu vou lá na ASUS amanhã que eu quero botar uma placa de vídeo maior aqui. E eu quero que o Jiba avalie essa plataforma aqui para mim. Para ficar um vídeo mais na moral, entendeu? Então ó, aqui pegou, fechou um lado, fechou o outro, botou a cabecinha aqui e pronto. E olha só que da hora. Essa fonte já vem com os cabos da NVIDIA, ó, de 450 watts. Aquele cabo fininho. Já vem direto na fonte. Mó da hora. Então é isso daí, montagem concluída. Vamos lá falar com o Jiba agora. Aí galera, eu tô aqui na ASUS. Esqueci a máscara em casa, então eu tô de Douglas. Aí eu trouxe aqui, porque a gente veio na negociação, o Jiba tá ali, ó. Ele não quer deixar eu levar. Mas ó, a gente vai tentar botar a bichinha aqui, pequenininha ela. Vamos ver se vai caber, beleza? Aí a gente vai tirar a vela, se esse gabinete é bom ou não. Vambora. Ó galera, ela cabe, tá? Pior que cabe. Só que ela tem um suporte, o gabinete tem um suportezinho aqui, que você desce o degrau. Pega aqui, desparafusa, aí desce o degrau. Tira o suportezinho, tira o suportezinho aqui, ó. Só que aí tem um porém. Isso aqui vai descer um pouco, e aí o cabo display, o HDMI, no caso um display port, ele vai ficar muito pressionado. A gente tá vendo aqui de botar outra placa de vídeo, mas ela cabe, tá? Ó. Ela cabe. Se botar aqui assim, ó. Cabe, não cabe? Cabe. E a gente tem essa daqui também, ó. Pode ser essa daqui, que essa daqui também não fica pra trás não, ela tá fisinha. Deixa eu ver aqui o que que dá pra fazer. Mas pior que cabe, velho. Absurdo. Doideira. Velho, olha isso. Cabe. Cabe. Tá ligado? Ainda tem que prender ali, ó. Ele vem com cabo já pro modelo novo. Aí você tira esse espilarzinho aqui, ó. Desce o negócio. Depois desce o... 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 Conector do PCI Express, né? E ele cabe, ó. E eu acho que fica de boa. O cabo... O HDMI display port, ele conecta aqui. Ele só vai dobrar um pouquinho, mas... Fica feliz. Mas cabe. Esse gabinete também tem uma parada que ele engorda. Dá pra dar uma engordadinha. Aí você troca essa tampa aqui de cima. Mas... Cabe uma 4090. A gente vai usar 4090? Não. Porque o processador é um... É um i5. Botar uma 4090 aqui é desperdício, né? Vamos lá. Essa daqui? Essa daqui é melhor. Mas, cara... Tô muito feliz com esse gabinetezinho. A gente vai terminar... Esse projetinho aqui em um próximo vídeo. Vou atualizar BIOS. Vou instalar um sistema operacional que eu não instalei ainda. E eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Cara, chegou um negócio aqui... Absurdo de da hora. Deixa eu ver aqui se a pessoa tá gravando aqui. Pode gravar rapidinho. Esse daí é o brabo? É 540 mesmo? 540 Hz. Olha que bonito. Isso aqui é monitor de ProPlayer. Porque ele é de 24 polegadas. 0,2 ms. 540 Hz. Nativo, tá? Nada emolado. Isso aqui é o melhor monitor pra quem quer estar realmente competitivo em casa, batendo em geral. Faz diferença, hein? Faz diferença. Mas a gente vai deixar ele pra um próximo vídeo. A pessoa tá gravando aqui hoje. Então fica ligado no canal da ASUS, tá? Nossa, ele é muito bonitinho. O G5. Maravilhoso. Maravilhoso. Tem outras paradinhas aqui que a gente também vai mostrar no próximo vídeo que a gente for gravar. Mas ó, tudo tá aí na descrição, beleza? Pra ser feliz. Então, corre aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E desculpa porque hoje tá tendo reunião do chefão aí. Por isso que eu nem trouxe a máscara. Não pode fazer muita bagunça. Hoje não. Quando eu voltar a gente faz a baguncinha que tem que fazer. Mas esse monitor que tá da hora demais, hein? ROG SWIFT PRO. Anota aí o código. PG248MP. PG248MP. Tá aí na descrição também. Vou botar. Beleza? É nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado desse projetinho desse computador. Não acabou não, hein? A gente vai decidir qual placa vai ficar ali. De repente eu faço um upgrade de processador. E a gente vai fazer uns testezinhos nele. Beleza? É nóis, galera.